A paz, povo de Deus, que a graça e a paz alcance a vida de cada irmão que está assistindo este canal conosco. Estou aqui mais uma vez para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, tua família, porque Deus é Deus de maravilhas, né, meus amados irmãos? Gostaria de dizer que eu não sei o que você tem passado neste dia, ou nesta manhã, ou nesta tarde, mas de uma coisa eu sei, que Deus está no controle da tua vida, que Deus está no controle da tua situação. Ei, meu amado, se a tribulação está grande, ou aleluias, não desista no meio da caminhada, siga em frente, porque Deus está na direção contigo, Ele que te sustenta pela tua mão direita e te capacita, mesmo que hoje, no dia de hoje, vocês tenham se tornado, ou aleluias, uma pessoa que não acredita, que não confia mais, ei, não desista, Senhor, não desista, porque Deus está no controle da tua vida, e agindo, o Senhor que impedirá a bênção e a graça sobre a tua vida, mesmo que as tribulações tentam te derrubar, mesmo que os levantes de Satanás têm sido muitos, não temas, porque Ele está na direção. Quantos ataques, meus amados, quantos levantes para tentar nos parar, para tentar, ou aleluias, frustrar os nossos sonhos, mas Deus é o Deus que entra na batalha nesta manhã, é o Deus que entra na peleja para vencer ao teu favor. Olhe tudo aquilo que o Senhor passou antigamente, a dor que Ele sofreu naquela cruz do Calvário, aleluias, mas mesmo assim, não mediu esforços, ou aleluias, por mim e por você, Ele não desistiu de mim e de você, não desista das coisas do Senhor, porque Ele é Deus contigo. Amém? Gostaria de louvar um pequeno hino para abençoar a tua vida, nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite. Eu peço todos os irmãos que estão visitando o nosso canal, que dê um joinha lá, curte os nossos vídeos, ajude a compartilhar, para divulgar o nosso canal, para abençoar vidas de pessoas que precisam da palavra, da ministração, do louvor e da parte de Deus. Amém? Não esqueçam, só procurar lá no YouTube, missionária Jéssica Carvalho. Amém? Ajuda-nos a divulgar o nosso vídeo. Amém? Gostaria de louvar um pequeno hino para você. Amém? Que Deus venha te abençoar com poder e com glória. Amém? Para que ficar assim? Deixar-se intimidar, enfrente o que há de vir, confesse em vacilar, se fraco te mostrares, o medo vai vencer. A força de um cristão está na tua fé, Deus faz o impossível, é só acreditar, põe sua fé em Deus e ninguém te vencerá. Se vier a tempestade, Deus faz acalmar, se há muros na tua frente, Deus vai derrubar. Se o inferno se levanta, não te atingirá, teu escudo protetor se chama Jeová, teu futuro e a tua história, quem escreve é Deus, Ele faz as trajetórias dos caminhos seus. Se na frente tem gigante, Deus jogar no chão, da vitória de um crente, Deus não abre mão, e há de quem tocar, em um só cabelo teu, você é a menina dos olhos de Deus.